Olá, eu sou Lucas Prates, estudante de Ciência da Computação na Universidade Federal da Bahia e fui bolsista do PIBIC, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, durante o período de agosto de 2019 a julho de 2020, e tive como orientador o professor Léo Pino Sampaio. O título do meu projeto era A investigação dos benefícios e desafios para a implantação da ICN na borda da rede. Os objetivos desse trabalho foram levantar o estado da arte referente a redes centradas na informação, redes de dados nomeados, computação de borda e internet do futuro, confeccionar um módulo de integração entre computação de borda e redes centradas na informação, projetar um ambiente de testes e estudo experimental do projeto e divulgar os resultados na forma de um artigo científico ou um relatório técnico. As redes centradas na informação representam um novo paradigma de arquitetura de rede que busca resolver e sonar os problemas de conexão da internet. Uma das arquiteturas que se baseiam nas redes centradas na informação são as redes de dados nomeados, do inglês NDN. Nessa arquitetura, conteúdo e informação são o conceito principal, são o centro da comunicação na rede, em vez de ser o posicionamento e dispositivos conectados. A metodologia aplicada ao trabalho foi a revisão bibliográfica e a pesquisa documental para fundamentar o trabalho, reforçados com as reuniões semanais que nós tínhamos com o professor Léo Bino e os estudantes de pós-graduação em ciência da computação que foram coautores do trabalho, Francisco Araújo e André Madureira. Havia reunião também com um grupo de pesquisa chamado INCERT, que é focado em tecnologias de computação para a rede. Como resultado dos estudos, nós criamos um projeto prático chamado de NDN-ADAP, que é um adaptador entre a arquitetura em NDN e uma arquitetura de núcleo de rede, para que eles possam se comunicar e assim a gente começar a colocar em prática e centradas na informação nas bordas da rede. Foram utilizados ambientes de simulação para análise de dados em eventos discretos. Essa metodologia é caracterizada por garantir que o ambiente só irá ser modificado quando um evento ocorrer em um determinado tempo pré-definido. Esse tipo de simulação contém elementos essenciais que foram necessários para a concepção desse projeto, como variáveis de estados, rotinas de eventos e contadores específicos. Desta forma, esse foi o método avaliativo mais preciso que encontramos para fazer análise dos dados e apresentá-los posteriormente no artigo que nós divulgamos. Embora a internet tenha crescido e ultrapassado as expectativas de muitos desde sua concepção, também está ultrapassando suas previsões iniciais de funcionamento, o que pode acarretar em conflitos no modelo atual de comunicação. A quantidade de usuários que utilizam na internet cresceu de forma significativa, o que pode tornar difícil a conformidade com os requisitos de funcionamento do protocolo IP, que é se comunicar de forma a encontrar a localização e a identificação dos dispositivos que possuem o conteúdo buscado. As redes centradas na informação surgiram como alternativa ao protocolo de comunicação atual. Nesse modelo de arquitetura, o que é importante não é mais o endereço, a localização dos dispositivos onde se encontra o conteúdo, mas sim o próprio conteúdo que se tornou o centro da rede. Desde então, várias arquiteturas baseadas nas redes centradas na informação foram surgindo com propostas próprias, e entre elas estão as redes de dados nomeados. As redes de dados nomeados é uma arquitetura baseada na ICN, que propõe que o usuário busque por seu conteúdo através do nome dele, e não da localização de destino de onde encontrar. Ou seja, ele irá buscar na rede o distribuidor mais próximo que possua o conteúdo com o nome que o usuário buscou. A arquitetura foi projetada de forma a suportar diversos recursos de encaminhamento de dados ao usuário, apoio à mobilidade do consumidor, controle de fluxo e de tráfego, entre outros recursos, tornando-o assim um objeto de estudo bastante debatido na comunidade de redes de computadores. O projeto de pesquisa me trouxe a oportunidade de estudar essa arquitetura de redes emergente, a sua origem, os principais nomes envolvidos em seus estudos, seus benefícios e suas possibilidades de desenvolvimento. E por fim, publicamos o artigo NDN ADAP, uma arquitetura para encaminhamento eficiente de pacotes em redes de dados nomeados. Gostaria de agradecer ao CNPq pela bolsa que me permitiu realizar esta pesquisa.